Rendido em Deus Sinto a presença Só quero estar sentado aos teus pés E me prostrar nesse momento santo Nunca mais sair E eu não busco bênçãos Jesus, você já fez tudo por mim De tudo que o Senhor pode me dar Eu só quero a ti Me perdoa Tanto tempo que eu perdi Me perdoa Não quero mais fazer sem ti Quero um lugar de adoração E abrir meu coração a ti Me perdoa Me perdoa Tenho muita coisa pra fazer Me perdoa Quando esqueço que és meu tudo Quero um lugar de adoração E abrir meu coração a ti Rendido em tua presença Só quero estar sentado aos teus pés E me prostrar nesse momento santo Nunca mais sair E eu não busco bênçãos E eu não busco bênçãos Jesus, você já fez tudo por mim De tudo que o Senhor pode me dar Eu só quero a ti Eu só quero a ti E nada mais E nada mais Nada mais Nada mais Se em ti Eu só quero a ti E nada mais E nada mais Nada mais Sem ti Eu só quero a ti E nada mais E nada mais E nada mais, nada mais sem ti Eu só quero a ti E nada mais, e nada mais Nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais Nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais Nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais Nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais E nada mais, e nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais E nada mais, e nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais E nada mais, e nada mais sem ti E nada mais, e nada mais E nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais sem ti E nada mais, e nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais, e nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais, e nada mais E nada mais, e nada mais sem ti E eu só quero a ti E nada mais sem ti E eu só quero a ti E eu só quero a ti Não quero viver aquém daquilo que o Senhor tem pra mim Eu renuncio Eu renuncio os meus sonhos, meus planos Eu renuncio E digo sim a Ti Eu quero somente fazer Tua vontade e nada mais Tua vontade e nada mais Tua vontade, Tua vontade, Tua vontade que é boa Agradável, perfeita Eu renuncio Nada, nada mais sem Ti, Deus Eu quero que você esteja envolvido em tudo na minha vida Em tudo que eu for fazer Eu quero você lá comigo Não quero ir só, não quero fazer só Oh, nada mais Nada mais Nada mais sem Ti Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada mais Nada mais sem Ti Eu só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada mais sem Ti Eu só quero a Ti Eu só quero a Ti Nada mais Obrigado.